Hoje eu quero começar a tenda com uma pessoa muito bacana, muito especial, que é o Trajano, que eu conheci fazendo trabalho social, desenvolvendo trabalho com anjos sem ar, em voz de locutor. E depois eu anunciei aqui que ele ia para um estágio lá na Copa do Mundo. Ele meio que ficou com um pé na Sum, outro pé lá. Agora ele voltou, espero que ele ajude a gente na Sum, na Semana Universitária. Mas o que eu quero contar hoje é o que ele viveu. Eu vou contar? Não. Ele vai contar o que ele viveu lá na Arena São Paulo. Seja bem-vindo à Terrinha novamente. Está de volta. Estou com saudade aqui. Ficar em cidade grande é bom, mas a casa da gente não tem igual, não. E como foi? Gente, olha o que eu roubei dele. Eu vou devolver, é claro. Esse aqui é o crachá da FIFA, é isso? Isso é credencial. Com esse crachá você tem acesso a todos os estádios do Brasil durante a Copa. Tinha, não é? Que acabou. O IBC, que é a Central de Informação da Copa do Mundo. E sem isso aí você não conseguia nem entrar no estádio, muito menos até na redondeza ali, que tinha aquela área de segurança, então você não tinha nem acesso ali. só com o ingresso ou a credencial para estar em volta do estádio. Agora, teve uma foto cérebre tua, que você ficou bem atrás do Filipão, na abertura? Então, na hora do hino lá, eu tive a sorte de aparecer no hino aí e aparecer para o mundo inteiro, porque aquela imagem é para todo mundo. Eu estava atrás do Filipão e a câmera me pegou três vezes ali do lado do Filipão. Mas estava me reconhecendo, estava de barba, de boina. Mas você não foi lá só para tirar foto, você foi para trabalhar. Como que foi? Porque ele é estudante de Engenharia Elétrica. A Unify foi a única faculdade do interior que esteve presente com estagiários lá. Isso. Cada estado, os estados que tiveram jogos da Copa, uma faculdade foi selecionada e todos foram da Capitais. A Unify era a única faculdade do interior lá, a Universidade do Interior. Isso, isso. Do Brasil inteiro, a única faculdade selecionada do interior foi a Unify. Do resto, todas da capital. E daqui foi a PUC, São Paulo. Aí acabou não tendo contingente de alunos e foi lá e pegou a nossa. Porque, na mais uma parte de Engenharia, a PUC não tinha gabarito tão alto como a Unify, para preencher essas vagas. Que bacana. E o que você fazia lá? Conta para mim. Bom, eu trabalhava... Foi a primeira vez que eu trabalhei como engenheiro na vida mesmo. Eu venho trabalhando na área técnica já faz 13 anos. Mas como engenheiro foi a primeira vez. Supervisão de equipe, leitura de projeto, manuseio de equipamento. Toda essa parte, assim, muito integral. Eu tive a oportunidade de trabalhar com, acredito, com um dos maiores engenheiros do mundo, Jean-Claude Dermers, um francês. Ele é efetivo da HBS, um dos únicos que são efetivos dessa empresa. Muito, muito ótimo, profissional, muito bom mesmo. E trabalhava com supervisão. Tinha muitas equipes terceirizadas lá dentro. Então, eu tinha que ficar supervisionando. Trabalhava em conjunto com os engenheiros da Aldebrecht, que foi quem construiu o estádio. A engenharia do Corinthians, a engenharia da FIFA e da HBS. Então, eram muitas equipes ali trabalhando em conjunto. Uma coisa que você falou que achou bacana, que despertou interesse pela produção. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Francesca Berger. Ela que é a produtora do Rock in Rio, Fórmula 1, UFC. Ela fez shows desde a Beyoncé, Maria Carey, a Rolling Stones, de Purple. Ela está indo fazer a turnê de Purple agora. Foi fenomenal trabalhar. Mas quando você trabalha com pessoas que são ótimas profissionais, você acaba pegando um pouquinho do gosto deles para fazer a coisa. Eu estou conseguindo te ver no mundo. E você falava inglês fluentemente? Fluente, fluentemente. Eu não falo o que eu falo fluentemente. Fiz cinco anos de inglês. Então, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio dentro do Brasil, porque dentro da empresa a língua era só inglês. Então, era proibido falar português lá dentro. E tinha profissionais do Japão a países da América do Sul. Então, a gente tinha o mundo inteiro trabalhando junto. Foi uma experiência fenomenal. Olha aqui. Aqui tem também da Austrália. Você lembra de onde que é? Esse é da Austrália. Eu ganhei do Austráliano. Eu ganhei um pinho do Canadá. Eu ganhei muito presente. O que você trouxe aqui para a gente ver? O que é esse aqui? Esse aqui é o Axis Card. Quando você tem a credencial para alguns pontos do campo, cada número aqui representa um lugar que você pode acessar. Só que, durante o jogo, você tem que ter o Axis Card também. Você acopla ele aqui e vai. Esse é o Aueres. Com esse aqui, você pode ir até no vestiário dos jogadores. E aqui, o que mais que tem? Esse aqui é o Bibi. No dia que eu apareci lá no Hino, eu estava usando esse aqui. Esse é o colete chamado de Bibi. Esse é para acesso ao campo. Lá você tem diversas coisas para selecionar. Um é para o pessoal que trabalha com cabo, com câmera, coisa e tal. E para ter acesso ao campo, você tem que ter tanto o Axis Card, o cartão do Bibi e o Bibi. Então, é bem burocrático para ter acesso ao campo. Era bem seguro. E aí você trouxe um comprovante também. Esse aqui é o meu certificado. Isso. Teve uma cerimônia lá, semana passada. O responsável da FIFA foi lá. A faculdade foi selecionada. Foi lá. A gente foi e recebeu essa certificação em nome da FIFA. Parabenizando o trabalho. E teve uma avaliação também assinada pelo supervisor também. Só que a gente não teve acesso a isso. Foi só ali, só. Mas não tive acesso. O que você sentia lá? Teve muita emoção? Nossa, demais. Mas no primeiro dia, no dia do hino mesmo, eu chorei. Não contive as lágrimas, não. Só de estar sabendo ali. Porque desde criança eu sempre tive um sonho, que era ver um jogo de Copa do Mundo. Mas eu nunca imaginei que teria uma Copa do Mundo no Brasil. Você vivenciaria. Isso nunca, nunca, nunca. O que você trouxe para a gente de foto, de imagem que a gente pode mostrar? Tem bastante coisa. Eu achei aí, tem vídeos. Eu fiz, era proibido filmar dentro do campo, tirar foto. Mas o brasileiro dá um jeitinho para tudo, né? Então, tem bastante imagem aí. Gente, teve um dia que ele tirou uma foto até com uma caneta da tenda da Cida, que eu quero mostrar para vocês. Foi chique, hein? Obrigada. Merchan lá. Eu acho que foi no jogo da Inglaterra ou do Uruguai. Sou chique, hein? Fala a verdade. Quase que eu pego meu tapetinho e falo, eu cantei para me arranjar um ingresso, mas não tinha jeito. Não tinha. Agora sobrou um ingresso aqui, né? Peguei, eu trouxe. Deixa eu ver. Você trouxe uns para a gente ver? Alguns jogos eu consegui. Esse aqui é Coreia e Bélgica. Ai, que legal. Inglaterra e Uruguai. Isso aqui já era nas oitavas. Semifinal. Uruguai, Inglaterra. O que eu consegui pegar foi isso. Você vai fazer um scrapbook dessa experiência? Eu vou fazer um... Vou mandar moldurar, vou fazer um quadrinho com algumas lembranças. Então, seja bem-vindo mais uma vez, Amor. Ele viveu um momento triste, que ele acabou de... A mãe faleceu. Eu pude... Mas eu queria até parabenizar você, teu pai, tua família forte, né? Encarou tudo com tranquilidade, uma coisa de Deus mesmo. Foi muito bacana. Foi muito triste isso para você também, né? Foi. Foi um mix, assim. Foi a maior alegria que eu podia ter na minha vida, na minha carreira profissional. Eu tive a maior tristeza da minha vida também, né? Minha mãe chegou a falecer, mas é o que Deus queria. Então, a gente não tem muito o que argumentar em nada. E toda a oração, todo o pessoal que esteve junto orando, acho que Deus deu em força para a gente. E eu só voltei por causa dela, porque senão ela vai ficar muito chateada se eu não terminasse, porque era um sonho para ela. Não, bacana. Eu achei bacana que você... A relação de vocês com a sua mãe é muito forte. Vivenciei. Então, eu tenho certeza que esse vai ser o momento mais inesquecível da sua vida. Tomara que você tenha outros melhores. Quem sabe. Se Deus quiser, aparece mais coisa. Mas até o momento foi a maior. Até o momento. Eu tenho certeza que vai dar certo. Agora tem a sua agora, que vai ser sucesso também. Eu já ia dar uma intimada em público. Ele está intimado a ajudar a gente na Sum, na Manhã Cidadã, na pista de skate, lá ver os pontos de luz. Falei para ele no almoço, que vai encerrar a Sum. Vai ser um almoço bacana. Quem quiser, ele vai estar junto com a gente, que ele tem essa experiência no Anjo Sem Asa. E conte com a gente para tudo. Olha, ele está aí no mercado de trabalho, mas só por seis meses, viu, gente? Porque depois ele já tem convite para o exterior. Quem quiser aproveitar o know-how dele, vamos vender teu passe. Posso vender teu passe? Ela deu até porcentagem. Está certo. O que a gente pode mostrar agora da tua experiência lá? Bom, tem... Eu acho que eu trouxe um vídeo da abertura da Copa. Tem a seleção brasileira entrando em campo. Tem alguma imagem de campo também, do celular. A qualidade não é tão boa, mas dá para ver da abertura. Quando estava a Cláudia Leite, o Pitbull lá cantando. E também eu acho que tem mais um vídeo, que foi da última cobrança de pênalti do jogo da Argentina e Holanda, aqui no Itaquerão, que é o jogador cobrando pênalti e os jogadores vindo comemorar do campo. Dá para sentir uma emoção do jogo. É legal. De Mococco só tinha você? De Mococco tinha eu e o Fábio também, que é professor de inglês. Só que ele estava em uma outra área do CCR. Eu fui três meses antes, eu e mais três alunos da FAI. A gente trabalhou na parte da gerência ali. E aí depois o pessoal do CCR foi para ser auxiliar documentarista. Então o trabalho dele foi mais curto, um pouco precisavam ter os jogos. E a gente pegou a implantação total do estádio. Ai, que legal. Fico super orgulhoso saber que tinha um Mococquense lá. Bom, gente, então é isso. Agora nós vamos mostrar algumas imagens do Trajano lá, do Jonathan Trajano. Guarda esse nome. Futuro engenheiro elétrico que vai arrasar. E logo em seguida a gente vai mostrar alguns eventos da Sun que começam nesta quinta-feira. Um dos eventos mais imperdíveis é o flashback com os Vernex. Nós vamos oferecer para quem for lá uns ponches deliciosos para tomar. Quem já tomou sabe do que eu estou falando. Muitos adereços, muito alto astral que a gente promete. E no mesmo dia vai ser amanhã na Praça da Matriz. Aliás, gente, fica antenado no Facebook, na tenda, nos folhetos todos que a gente está distribuindo, que são dez dias de eventos culturais. Entre teatro, cinema, dança, parará, parará, parará. O que você acha? Muito demais. E sábado tem a doação de sangue também, que é muito importante. Além de você estar aí... Os bancos de sangue estão ficando abaixo. Porque hoje em dia o pessoal está fugindo do companheirismo. Está com um individualismo muito forte. E quando você doa sangue, você salva três vidas. Então é muito importante isso aí. Isso tudo no dia 19. Vai ficar na história esse dia. Depende de você.